E a semana começou com acidentes de trânsito. No Jardim Paulista, um carro e um ônibus bateram no cruzamento das ruas Orlândia com Iguape. O condutor foi socorrido com ferimentos leves e está fora de perigo. Na zona norte, foi uma colisão entre dois veículos que mobilizou o resgate. O acidente foi no cruzamento da avenida Mogiana com a rua Daniel Soeira. Um dos condutores trafegava na contramão.